Fala família, boa tarde Estamos passando aqui pra deixar um recado Muita gente tá mandando direct pro Luquinhas Querem saber como é que faz pra levar ele até a loja Eu vou deixar aqui um whatsapp Você que tem sua empresa, você que tem sua loja Você que quer fazer um projetinho com esse artista Entre em contato aqui Manda o direct Falam da sua loja, falam da sua empresa Você que quer que ele grave um vídeo E mande um áudio Mas isso aí Luquinhas, a gente tá aqui pra isso Peço pra você chegue doido Diga eles aí Que eles quiserem fazer divulgação O que ele disse aí Eu não vou dizer porque eu não sei explicar Então é isso aí pessoal Você que tem sua empresa, quer divulgar Tá aí o número, entre em contato Vamos fazer o projetinho Será que aqui no Cariri Tem alguma loja de roupa? Ó, você aqui do Cariri Tem loja de roupa Minhas unhas estão pintadas Bora meu povo do Cariri Tamo aqui em Juazeiro do Norte Você que é aqui no Cariri Quer vestir o Luquinhas Entra aqui, manda um contato A gente vai até vocês Sim de semana vamos pegar a estrada Vamos viajar E onde o homem tiver Vai estar representando sua loja É nóis